Olá amigos, eu sou Carlos Augusto Coelho e bem-vindos ao portal Motorrad Experience. Quando a gente viaja e grava nossas aventuras, escrevemos nossa própria história em cima das duas rodas. Já que vamos gravar vídeos em cima das nossas motocas, vamos fazê-los direito. A dica de hoje, na verdade, são várias pequenas dicas importantes na hora de gravar o seu vídeo. Primeiramente, devemos imaginar sempre o roteiro para fazer a gravação. Depois, devemos gravar de preferência na resolução de 1920x1080, em 60 frames por segundo. Assim, a qualidade é muito boa, ótima para movimentos rápidos e, se necessário, faz um slow motion mais suave. Faça vídeos curtos e mude sempre os ângulos. O maior erro é gravar vídeos longos com a câmera na mesma posição. Cenas acima de 20 segundos perdem a atenção visual de quem está assistindo, principalmente em vídeos de ação. Por isso que, às vezes, algumas pessoas reclamam que as baterias das câmeras não duram nada. Mas é porque elas gravam vídeos de 10, 20, 30 minutos ou mais. Gravem muitos vídeos. Quanto mais take vocês tiverem, mais interessante vai ser seu vídeo e mais fácil vai ser a edição. Se por acaso estiver com garupa, entregue a câmera na mão dela e peça para ela gravar alguns ângulos diferentes. Vai ficar muito legal, porque vai criar a sensação, para quem está assistindo, de estar ali, na própria garupa. Essas câmeras são ferramentas eficazes para gravar vídeos na perspectiva de primeira pessoa. Elas têm quase 180 graus. Por isso, aquele efeito arredondado. É legal também vocês saberem que, quanto mais ângulo de gravação uma câmera tiver, mais ela vai distorcer a imagem. Mas, em compensação, por ela ter um campo de visão maior, ela dá a sensação que está balançando menos. Lembrando que a gente está falando de câmeras de ação, viu, gente? Com lentes grande-angular ou, como alguns gostam de chamar, olho de peixe. Às vezes, para você fechar num objeto e queira dar ênfase, vai perceber que vai ter que gravar bem de pertinho. Algumas dessas câmeras têm zoom muito eficientes. Mas lembre-se que, quanto mais zoom você der na câmera, mais o vídeo vai desestabilizar. Mesmo quando for gravar fora da motoca com essas câmeras, grave em movimento para dar uma dinâmica para a cena. Uma última dica. Na chuva, terra ou barro, deve-se lembrar sempre de limpar a todo momento a lente das câmeras. E atenção, gente. Nunca pilote segurando a câmera com uma mão e apenas a outra mão na manete. A sua segurança depende disso. E é mais importante que qualquer vídeo. Espero estar conseguindo passar para vocês informações importantes sobre gravações. Continuem seguindo as nossas dicas. E até mais, garotinhos!